É um sentimento muito especial, é um sentimento que a gente vai ter um governo bem diferente, um governo de continuação, como muito tempo na Alerje e como muito tempo aqui no Estado não teria, com governadores saindo, governadores entrando. Então é a união, é a união do parlamento, é a união com o palácio, para a gente poder fazer um governo em prol do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, em prol do desenvolvimento de todo o Estado, porque um Estado forte se faz com o interior forte, então o desenvolvimento tem que vir de lá para cá.